Que isso pessoal, que jogo é esse? River Plate Santos. Vamos ver o que aconteceu nesse duelo, hein? Lá vai, destaques. 21 minutos, gol do Santos. Gol do Santos. 0 River Plate, 1 Santos, 2 por Santos, 50 minutos, Santos 2, River Plate 0. 55 minutos, nem um gol. Vamos para 90 minutos e mais um gol, gol, não foi gol, 90 minutos e nem um gol. Gol do Santos. E encerramos essa transmissão. Ótima noite pessoal, valeu. Laço. River Plate 0, Santos 2. É isso aí, vamos encerrar. Valeu.